Ótima notícia! Após frequentar um seminário sobre fortalecimento dos laços familiares, um grupo de detentos recebeu a visita das famílias. Alguns não viam os filhos, havia anos. Em vez de conversar através de um painel de vidro, eles puderam abraçar seus entes queridos. À medida que as famílias se uniram, as feridas começaram a cicatrizar. Para aquelas famílias, o ato de abraçar-se foi algo poderoso para alguns o início do processo de perdão e reconciliação. O perdão e a oferta de reconciliação de Deus possíveis para os intermédios de Jesus são mais do que um simples fato da fé cristã. A reconciliação daqueles detentos nos lembra de que o sacrifício de Jesus é a melhor notícia, não apenas para o mundo, mas para você e para mim. No entanto, essa é a notícia a qual podemos nos agarrar desesperadamente nos momentos que somos oprimidos pela culpa ou por termos feito algo que não deveríamos. É a misericórdia infinita de Deus que se torna uma notícia pessoal por Jesus ter morrido em nosso favor. Em tais momentos, quando sabemos que não merecemos a sua misericórdia, podemos tomar posse da única coisa da qual podemos depender, do amor e da compaixão de Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe.